Há um perigo. Há um perigo de estes gigantes se sobreporem às democracias de cada país. Há. Isso sem dúvida nenhuma. Até porque basta, por exemplo, tu seres bloqueado por um Facebook, porque alguém anónimo te reportou e eles terem um sistema abusivo de reporting, que é abusivo, e te porem de castigo e mandarem-te para a prisão do Facebook, ficas de castigo, quanto tempo eles querem, não te respondem, ninguém te diz nada, tu não podes trabalhar, não podes fazer coisa nenhuma, portanto, e tu dizes, mas o que é isto? Mas quem é o Facebook para me vir pôr de castigo e não me dar o direito de eu saber quem me reportou, porque é que eu estou nesta situação, de me dar uma explicação, de eu poder reclamar, de obter uma resposta, portanto, a tua própria liberdade é posta logo, imediatamente em causa, como uma situação simples. Estás a perceber onde é que eu estou a chegar? Ou seja, portanto, quando tu tens todos estes gigantes que sabem muito sobre nós, é melhor nós não pensarmos muito sobre o que eles sabem sobre nós, porque eles sabem muito mesmo, portanto, cada um deles, em situações distintas, obviamente, mas cada um deles atuará sempre contra ti, contra a pessoa, contra a marca, regidos pelas leis deles. Enquanto não houver uma agência que saiba exatamente o que é que estes todos andam a fazer, tu estás nas mãos deles, não tens outra forma, tu se quiseres, a Google, por exemplo, funciona bem melhor que o Facebook, não tem comparação nenhuma, eles conseguem inclusivamente ter um contacto se tu deixares, enviares para lá uma coisa a alguém que eventualmente telefona. O Facebook, não, estamos a falar de uma plataforma com 2 bilhões de gente, mas esta gente é doida, então o que é dizer? O sistema, pelo algoritmo, alguém te reporta, não sei o quê, isto é um mero exemplo, isto é uma coisa pequenina, atenção, mas reporta, tu ficas preso, tu se fores à internet, vais ler The Facebook Jail, oh, I've been punished, pronto, e ficaste castigo, oh, já assiste a prisão, não, ainda lá estou, não sei de nada, já lá estou há 48 horas e, portanto, eles fazem o que querem. Portanto, isto para mim representa um enorme perigo para aquilo que são as democracias de cada nação, de cada país, de cada sociedade, porque eles sobrepõem-se. E a partir do momento em que tu não obtens respostas, que tu não obtens nenhum tipo de ação da parte de uma marca, de uma empresa grande como esta, com relação às tuas liberdades e ao teu direito de escolha e ao teu direito de defesa, o Facebook está-se a sobrepôr àquilo que é as nossas leis. Como é que tu lês isto? A quem é que vais reclamar? Não é? Houve um ataque agora que há coisa de duas semanas, foi o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Estiveram todos em baixo durante umas belas horas. Eu estive a acompanhar e é interessantíssimo, porque é assim, tu ficas com os perfis todos demorados, depois as pessoas começam a entrar em stress, não percebem nada do que é que estão a fazer, desligam-se e tornam-se a ligar e depois entram em pânico absoluto. Eu infelizmente levo com vários pedidos desse gente, ai ajuda-me que aquilo já não consiga entrar e já não tenho perdido o perfil e agora eles respondem-me para não ser para o povo. Eu disse, senhores, não está um senhor lá a escrever-te. As pessoas não se capacitam que todos estes grandes gigantes são máquinas, são servidores a ler os pedidos deles e a interpretar pedidos e algoritmos. Não está lá um senhor, olha ali o João Pico está-me aqui a pedir para lhe dar uma nova password, para fazer o riseto. Não, tu podes reclamar para onde tu quiseres, não tens resposta. E portanto, para mim, sim, sem dúvida nenhuma, isto representa um grande perigo para todos, para todos. Por isso é que eu acho que, tendo em conta aquilo que aconteceu a semana passada com o Facebook, mais 50 milhões de contas que foram outra vez violadas, sabe-se lá o quê e onde, que eles ainda não disseram, enquanto não puserem ordem nestas casas, isto vai ser complicado, eles vão continuar a fazer aquilo que estão a fazer. Portanto, cabe-nos a nós, de alguma forma, e outra vez, sem pensar muito no assunto, termos cuidado com aquilo que pomos, que partilhamos, que fazemos, ter atenção às nossas configurações de privacidade, que é muito importante e que ninguém liga nenhuma, que ninguém vai ver, ninguém perde tempo nenhum a ir ver isso. Super importante, super importante. justamente porque tu tens que te, tu tens que te proteger, não só de tudo isto que pode, que acontece nestas casas destes gigantes, assim, é nas casas deles, mas também com possíveis atacantes que vêm de outros sítios, que podem ir às tuas contas. Portanto, as pessoas têm que se proteger, não é, estamos a chegar a um ponto em que tudo é possível, tudo é possível. Muita coisa já se, já sabem sobre nós, esperemos, é assim, eu fico um pouquinho mais contente, se for só o Facebook, a Google e a Apple a saber sobre mim do que um Heker qualquer na Rússia, digo-te já. Pronto, mas cabe-nos a nós também nos protegermos devidamente e para isso é necessário recorrer a tempo, a paciência e a querer saber mais sobre as plataformas que nós utilizamos todos os dias.